Música internacional para o Jam na praça. Last Kiss versão do Pro Jam. Teremos quatro acordes fáceis. Sol maior. Mi menor. Dó maior. E Ré maior. O ritmo. Tum, papi, tum, pé, tum, paca, pi, tum, bera, pum, tiki, tum. Where do work in my baby? The Lord took her away. He's gone to heaven, so I got to be good. But I can see my baby when I leave this world. Potito. Potito. É legal tocar com estranho de vez em quando. Tocar com figura. Pessoas que aparecem do nada. É bom. Sério. Tocar com estranho de vez em quando. Tocar com estranho de vez em quando. Tocar com estranho de vez em quando.